Opa, primeiramente, bom dia a todos, né, todos os telespectadores da TV. Realmente, né, tivemos um evento aí, né, do dia 8 ao dia 12, uma festividade na cidade aqui de Alto Garças. O policiamento foi reforçado e eu acredito que, graças a esse reforço do policiamento, né, não teve ocorrências de grande vulto, fazendo uma exceção, né, para as duas ocorrências que teve, que foram ocorrências de trânsito. Infelizmente, na nossa cidade, está tendo muitas situações de ocorrência de trânsito. A primeira situação foi envolvendo um veículo, uma motocicleta e uma caminhonete. Infelizmente, tivemos vítimas, né, uma das vítimas teve fratura e teve que ser encaminhada para a cidade de Rondonópolis. E sempre fazendo ressalvas, né, infelizmente, a condutora da motocicleta, aparentemente, de acordo com o condutor do outro veículo, a condutora da motocicleta, ela, que ela não tinha habilitação, foi verificado, né, infelizmente, era menor, não tinha habilitação, embora a garupa disse que, na verdade, era ela quem estava conduzindo o veículo. Só que, como a Polícia Militar, quando chegou no local, já tinha acontecido os fatos, não encaminhou para a Polícia Civil para apurar essa situação. A segunda situação foi também envolvendo ocorrência de trânsito. Infelizmente, o condutor de um motocicleta, né, exibindo manobras perigosas ali próximo ao local do evento, foi abordado através de uma ocorrência conjunta com diversas viaturas e foi conduzido à delegacia, né, pelo crime de direção perigosa. Infelizmente, na delegacia, a genitora do menor, né, não contente com o serviço policial, também desacatou os policiais militares, teve que ser detida também, e ambas as partes foram apresentadas. E sempre fica esse recado aí da Polícia Militar, né, pessoas, né, que não têm habilitação, que têm irregularidades no veículo, evitar de trafegar com os veículos, né, pois coloca em risco a vida deles e de terceiros. É, sem dúvida, é muito importante esse destaque para essas pessoas que não são habilitadas, né, porque a gente percebe mesmo que muitas pessoas aqui no nosso município acabam usando até aquela dita frase por ser um município pequeno, não tem problema, mas é uma direção perigosa, né. Sim, a pessoa sem habilitação, quando ela utiliza-se do veículo, né, ela está colocando em risco terceiro, porque ela não tem, né, a perícia ali para conduzir aquele veículo. E, às vezes, faz um adendo também àquelas pessoas que são habilitadas, né, fazer o uso consciente do veículo, porque depois o veículo pode ser considerado uma arma, né, dependendo de como a pessoa faz o uso dele, inclusive a situação desse outro rapaz aí. Então, sem dúvida, a avaliação da Polícia Militar para esse evento aqui para o nosso município, tirando dessas duas ocorrências, foi uma avaliação positiva? Exato, graças ao policiamento reforçado, né, não tivemos ocorrências no evento, e foi uma avaliação positiva, né, tendo em vista que não teve danos, com exceção do trânsito, né, que infelizmente está ocorrendo praticamente todos os finais de semana, né, que é o momento mais propício, né, que tem uma maior circulação de pessoas e veículos. Qualquer coisa, a população necessitar, só entrar em contato com a Polícia Militar? Pode entrar em contato através do telefone funcional, né, que é o 99710038, 24 horas, com a guarnição de serviço. E aí